e olha aí pessoal que chegou para mim aqui ó Habruk 4k da Hype Micro olha que show bom melhor open box aí da semana em manual manualzinho grosso vários idiomas tem português top explica olha como funciona o wi-fi olha aí uma caixa super bem protegida olha a bebezinha aqui ó olha isso olha que espetáculo essa aqui ela é híbrida aqui é uma thermal e aqui é uma night vision e aqui um rangefinder então você tem visão thermal visão infravermelho e cálculo de distância você vai saber sua distância e seus alvos ela vem isso aqui é um manual de agradecimento toalhinha isso aqui é muito importante tá o paninho de limpar lente pessoal limpa muito em camiseta esquece usa isso aqui vai por mim isso aqui é outra coisa o carregador olha aí ela vem com quatro pilhas quatro bateriazinhas aí e você tem um carregador eletrônico aqui top as pilhas duas já estão nela aí tem esse adaptadorzinho que serve para você colocar aqui embaixo quando você precisar fixar ela em um tripé e aqui ainda a gente tem uma bandoleira ó uma coisa muito importante tá pessoal quando você tiver a sua rabruque você sempre coloca ela bem próximo aqui para você fazer uma visada e não deixar ela balançando com a sua bandoleira lá embaixo é isso aí tamo junto